Eu Quero Que Você Me Diga Sua Cabeça Vai Mudar O Modo De Agir E A Maneira De Pensar O Doce Dessa Vida Em Amar O Vai Mudar Eu Quero Que Você Responda Sem Me Vacilar O Que Será Do Seu Futuro Tão Longe De Mim Por Certo Vais Me Responder Melhor Sozinha Do Que Viver Comigo Ao Meu Lado Sem Aquela De Obrigação Pra Onde Foi, Pra Onde Vais Sem Qualquer Satisfação Não É Preciso Adivinhar Sua Cabeça Vai Mudar O Modo De Agir E A Maneira De Pensar O Doce Dessa Vida Em Amar O Vai Mudar Eu Quero Que Você Responda Sem Me Vacilar O Que Será Do Seu Futuro Tão Longe De Mim Por Certo Vem Por Certo Vais Me Responder Melhor Sozinha Do Que Viver Comigo Ao Meu Lado Sem Aquela De Obrigação Pra Onde Foi, Pra Onde Vai Sem Qualquer Satisfação Eu Quero Que Você Me Diga Eu Quero Que Você Me Diga O Que Vai Fazer Eu Quero Que Você Responda Sem Me Vacilar Eu Quero Que Você Me Diga O Que Vai Fazer Eu quero que você responda sem me vacilar